Eu fui o rei do varalho, o homem de má intenção Jogar carta de merganha, era minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção Assim tão levado espírito, muita bala e um batão Já pedia uma cachaça misturada com o rimão Puxava o chapéu pros olhos e misturava o cartão Roubava uma carta em duas, jogava outra no chão Botava outra no bolso, tava feita pra minha ação Um parceiro ou outro via, já me chamava a atenção Lembrava ou virava a mesa, me chamava o ladrão Outro mais gasturitava, termine com a discussão Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia, não me restava o custão Chegava em casa com sono, já dava outra ilusão A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar, que mal tinha a profissão Um dia minha filhinha, me agarrou pela mão Papai você me acompanha, para uma apresentação E me levou numa igreja, onde vem a devoção Me apresentou para o padre, quem me fez a comissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a hóstia sagrada, minha santa comunhão Daquele dia pra cá, dei o meu coração Nunca mais peguei baralho, me livrei da tentação Acabou!